Bom dia Badegas, 5 horas da manhã, vamos em busca mais de um leite 5 e 15 da manhã, Badegas, tomando já um cafezinho aqui Para ir para a Lida, né, buscar o leite Tchau, Laio Tchau, Aliança Tchau, Aliança Tchau, Aliança Tchau, Aliança Então vamos lá, Badegas, vou buscar o caminhão para buscar mais um leite Filha da Barra do Choça Vamos ali atrás dos biscoitos E aí, Badega, aqui, ó Chimanguinho no jeito, chimanguinho de batata, de rejilim Chimanguinho de requeijão De nata O delegado está aqui, ó Já passei na feira, Badega Nós vamos fazer um arroz tropeiro de noite Vocês acompanham aí a gente fazendo esse arroz tropeiro Lá no fogão de lenha, no flor de maria Já comprei aqui Um chá Já comprei uma defumada E o resto dos ingredientes tem lá em casa Vai acompanhar nós aí, nós fazendo esse arroz tropeiro P 겁니다 Usen Abdelarece eu pego Bandeira V比較 Deu 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 Flor de Maria, cheguei do leite Graças a Deus, tudo em paz Vou dar uma lenha aqui, Badega, vou levar essa lenha Vamos lá Por cá, Badega, o arado Está fervendo a água com limão Vou dar uma lavada nele Agora ele está aí Fervendo a água com limão Mas está aí, nós vamos Fazer aí, um arroz carreteiro Vocês acompanhem aí E agora eu vou almoçar, né A hora que o Badega vai almoçar, quase 3 horas da tarde Oh my god Queria mandar aí um alô Para um amigo inscrito do canal Daniel Daniel aí, o chofer moral aí do leite Do suco da mimosa Parceiro nosso aí da coleta do leite Abraço aí, Dandão É nóis Vamos por cá, moçando Vamos Bom dia, Badega Já outro dia hoje Domingão por cá Nós estamos aqui com Cuscuzão logo cedo Com café Para começar o dia Aqui hoje está fresco E hoje está fresco aqui Então vamos Saborear aqui Esse cuscuz A turma está ali Branca de Neve E a galera ali Os sete anões Badega Lá veio o arado Né Mas deixamos O arroz Carreteiro Para sabe que vem Se Deus permitir Já botei-lo aqui no plástico Né Está lavadinho aí Porque a gente resolveu Ontem sair para comer uma pizza Né E Jorge estava cansada Que tinha Dado faxina aqui na casa Aí deixamos o Arroz carreteiro Para semana que vem O arado guardado aí Se Deus permitir A semana que vem A gente está filmando aí Para vocês Esse arroz carreteiro Já tem aqui As lenhas aqui Jorge já usou Ontem para fazer milho Optou ontem para Cozinhar milho Né Também Quando foi mais tarde Saímos para comer uma pizza E o arroz carreteiro Ficou para sábado que vem Se Deus permitir Agora eu vou Tomar uma cervejinha sem álcool Que já deu Umas capinadas ali Né Poguei aqui Uns farelos de De milho Para os passarinhos Aqui e de passarinho Agora eu vou tomar Uma cervejinha sem álcool ali Eu não estou bebendo Estou tomando Uma medicação aí Para a ansiedade Por conta do Falecimento de meu pai Né Essa medicação Tem ajudado aí Porque não é fácil Vocês sabem Perder um ente querido Não é fácil Mas eu gosto Dessa turminha aqui Viu Badegoia Jorge disse Que vai comprar um verniz Dar uma invernizada neles Né Para não desbotar Vamos ali tomar Agora uma cervejinha Sem álcool Olha o pé de buguevilho Como é que está bonito Vocês lembram aí Quando eu plantei ele aqui Plantei ele aqui Tem nos vídeos passados Olha como é que está bonito Aí tem Em outros vídeos aí Eu plantando ele Eles né Esse Que é de folhas Roxas E esse aqui Que é um Um lilás Um roxinho mais claro Domingão Badega Badega só de boa Hoje a folga do Badega Tomando uma Cervejinha sem álcool Aqui ó Zero O Badega não está Tomando com álcool Só zero O Badega O arroz tropeiro Ficou para Semana que vem Se Deus permitir Sabe o que vem A gente faz Porque A gente acabou Saindo para comer Uma pizza A gente foi comer A gente foi comer uma pizza E deixou o arroz tropeiro Para semana que vem Se Deus permitir Positiva Aí Badega Aí Badega Se inscreva Se inscreva Deu like Ative o sininho Ajuda esse canal aí Ranquear no YouTube Aí vamos ficar por cá Até o próximo vídeo Fica com Deus e com os anjos Pôs 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 Pôs